DJ Jefferson consagrado e DJ Duda ostentação, os caras do momento! Bora tocar as marcantes pra começar a aquecer pro nosso show! Hoje reacendi a chama aqui no meu coração, e só assim me canta! E só assim me canta! Que é filho de Deus quem dá paz! Que é uma passou 2024 cheio de saúde e felicidade e canta! Ouvindo aquela música que eu falo de amor, e que é só me canta assim bebê! Fala de amor, fala de amor, eu com duas horas e os meses que eu tenho amado! Vou mostrar o som, eu quero ver vocês cantarem bem alto, bem forte! Próximo da lenha vai da tuba! Meu coração falou pra todos meus amigos que contigo sonhei! Que é só me canta! Contigo sonhei! Agora vai! Pra ter seu amor, eu vou arriscar de voltar ao passado e desistir! Tá doido, não? Quero ter de novo teus beijos! Eu sei que você sabe fingir que não sabe amor! Segue a sua estrada! Quando o amor acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Outro caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Carreta super pobre e os caras do momento Também assumir o dinheiro Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar O meu parceiro rei do caqueado Alô rei do caqueado A voz de ficar contigo a sós Nos trancar Te despifazer Que vai passar 2024 Até o sol na terra E vai chover Cinco dias E vai passar o seu rei do caqueado E vai passar o seu rei do caqueado E vai passar o seu rei do caqueado Se quer saber E quer saber como você se esconder Isso não tem sentido E vai passar o seu rei do caqueado 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 Você se dedicou E quer só me cantar sim E vai passar o seu rei do caqueado E vai passar o seu rei do caqueado E vai passar o seu rei do caqueado Você nem pensou E não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Você nem pensou E não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Vai começar o caqueado Dos caras do momento Vai começar o caqueado Dos caras do momento É rock desguiado do morocinho Joga tudo pra cima Vai começar o caqueado Dos caras do momento Jepa Soiduda tá na área Vai começar o rock Que a galera dá valor Bora Jepa Soiduda daquele jeito Bora Vai começar o caqueado Dos caras do momento Vai DJ Jefferson Bora no aquecimento Chamo o DJ Duda Bora no aquecimento 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 Joga no aquecimento Joga no aquecimento Que o bagulho tá doido Galera do País São Duos Joga a mão pra cima Galera do Clube do Rimo Joga a mão pra cima Galera do Corinthians Joga tudo pra cima Maravilha Aquecimento Galera do Flamengo Joga tudo pra cima Aquecimento 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 Minha filha de Deus Joga tudo pra cima Maravilha Vai Joga Joga a mãozinha E aí Comenta no cadinha Comenta no cadinha E joga É no passinho É no passinho É no passinho É no passinho É no ringa É no berço demais Tô nota de cem Tô nota de cem Tô nota de cem Tô nota de cem Soca na trita Faz cana trita O moleque fogo na piscita Soca na trita Faz cana trita O moleque fogo na piscita Tudo piranha Tudo piranha Tudo piranha Tudo piranha Eu já passei um pão na chota Já saquei na puta Quero ver vocês comigo Essa aqui agora vai Lá vai fogo Deixa tudo dar Vem embora Detonando Bora detonando Quero ver vocês Joga a mãozinha pra cima Agora Põe a mãozinha pra cima E grita Joga Joga Vai, vai Quem sabe quem é essa aqui? Me fudeu Só tenta Levanta o seu Levanta o seu Salom aplausse Salmão 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 Os menino tá com o pacote Dentro da mala Montando forte Dentro da sala Os caras do momento estão na área Pode avisar que eles já estão na área É família caixa baixa, é família caixa baixa Aumenta o som, pode botar pressão Chamego 4.0 que tá em acerto Parado então aceite o pavio DJ Maurício do comércio DJ Ed Brasil Esses são os DJs que detonam na parada Pode avisar que tá formada a revoada Onde tem rock, os caixa baixa tá Tem hora pra começar, mas não tem hora pra parar Pode avisar que eles já estão na área É a família caixa baixa É a família caixa baixa É a família caixa baixa Pode avisar que eles já estão na área Pode avisar que eles já estão na área Joga a mãozinha, joga a mãozinha Você faz só me deixa louca Domina o meu pensamento e vem me ocupando a cabeça toda Maldita hora que te vi, me perdi no teu olhar Com a família fantoja agora é curto e vou me apaixonar Carreta Super Pablo DJ Com a família fantoja eu vou, com a família fantoja eu vou, com a família fantoja eu vou me apaixonar Com a família fantoja eu vou, com a família fantoja eu vou me apaixonar Alís Tene Maranhios, cara do momento, toca pra se ligar bonhavê valor Quipe força, tá na área, meu irmão Olvidei Quipe força Joga a mãozinha Joga o grande tornoja Que partiu no orgulho Quando me encontro A mais linda do lugar A mais linda do lugar Brilho no olhar A mais top do lugar A mais top do lugar E eu disse eu também E a Mari Moutique, ela já vai dar tudo Acontecendo, acredito que é E se eu te quero E eu disse eu também quero Tem alguma coisa Que é amor Equipe força eu tô Conheci você, amor Com a equipe força eu tô Equipe força sempre, sempre E se você é amor Olhando o passinho Olhando o passinho De mídia De gravação de CD Em qualquer lugar do Pará Meu irmão, subindo É a voz que vai vestir os caras do momento agora Subindo Vai poder no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô atropado E vou Com o povo E vou Não Eu me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu Ela é do tipo que acaba uma família básica sem você Impressão e rocina no céu, tá aí que me força E agora eu tô apaixonado por onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, conseguindo me pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tudo é pegar ela Ela é quem te pega, todo dia eu quero pegar ela Em fevereiro, o lançamento do novo visual da Marie Multimarcazinha Mas é turma mais um ano do Maurício do Comércio E a paixão E ele falou que vira e tá na área, direto do Moju Valeu mano, tamo junto garoto Obrigado meu parceiro Jeb Assu Foda aí no corpo dela e me viciei Joga a mão, joga a mão, joga a mão O meu parceiro Miltino Alô Miltino da malcriada O meu parceiro Miltino sempre vai demorar Alô Miltino E deixa na batida, vem mais uma A malcriada é top, viu Jeb? A carretina é de qualidade, o homem tá aqui com a gente E deixa na batida, deixa na batida Vem mais uma, vem, 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 agora Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Os Jeb estão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui rompando É cinco no pente e a guitarra na frente mamando DJ Romano e Cusquera do Momento Obrigado, DJ Só vê mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD E precisa ser que quer sensação de poder Sei que é MD, só quer meter Trouxe amiguinha nova, é 12 E quem sabe faz o caqueado, no jinha, no jinha A gente tem pra você escolher Nas praias de MJ, o Paloca de SP Chuma, chama, chama que ela vem Dance de Ipanema Sei que você vai gostar Liga na cidade Se não houver muito fácil de encontrar Dance de Ipanema Sei que você vai gostar Liga na cidade Se não houver muito fácil de encontrar Se você quer sair E não tem pra onde ir Alô DJ Romano Galera do Barrio 13 Sempre, sempre Melhor tudo que tem Você vai encontrar O som é de qualidade Então se dança Tá ok? Tá gostoso? Então joga a putão Vem que vem Será que é de biquíni Tá lá na pressão Tava querendo rever Lito matou Lava aí Fica de quatro Quando ela tem batido ela lava se posiciona De quatro ela fica girar com ela De quatro ela toma Me deixa na batida Eu quero saber o seguinte, quem é do Corinthians aí joga a mão pra cima Quem é do Corinthians aí joga a mão pra cima e bate na palma da mão A galera do Corinthians bate na palma da mão Quem é do São Paulo aí, quem é do São Paulo, quem é do Palmeiras Do Fluminense, do Botafogo E quem é do Flamengo Fazaruna aí Só quem é do Bengão aí joga a mãozinha Bate na palma da mão, galera do Bengão na palma da mão Tchá, 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 quem é do Pai Sandu faz barulho aí Sobe o Pai Sandu que tá na série B aí E o Botafé que o Pai Sandu vai dar muita taca no rimo Joga a mão pra cima e faz barulho aí E quem é do Leão, que o Botafé que vai dar lhe taca no Pai Sandu faz barulho aí Galera do Leão, joga a mãozinha, bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Pra cima agora, garoto Olha como ela vem Olha como ela vem Cara, hoje o repaque no Brutinha que deu Pai Sandu, não foi? Olha lá, tá ligado? Toma, te vermelho, pelo amor de Deus Olha o caquiado Olha o donzinho que é do Gê, passou Quem sabe canta agora que eu quero ver, vai Vai, vou abaixar o som, quero ver vocês Vai, vocês, agora O meu parceiro chama a Suari lá do Monsanto, tá aqui com a gente Obrigado, mundo A família assim, fronteira, tá vindo na área Tá todo mundo com a gente aí, ó Vim, joga a mãozinha pra cima, vim, joga a mãozinha pra cima Vim, mais uma agora Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra mim Tudo confirmado, os caras do momento no Murutinha passou aqui Aqui no Barracão do Bucheiro Lá vai fogo Já é tradição todo ano E esse ano, mais uma vez, os caras do momento No Carnaval do Murutinha se vinha com a Super Pablo Música E aqui na Carina, a Gabriela Na Força, Jovem, tá na área A Jovem, pega a visão Tipo, tá danil Tá junto aí com a fantosa, né O P.G. Rafael tá na área O filme tá no Vitírio O homem da malcriada Ele tá na área E deixa na batida, deixa na batida Cheira do momento, vai cortando desse jeito pra galera E detonando, e detonando vai Quem é que tá solteiro? Joga a mão pra cima aí agora E separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô só que o Artuzino tá na área, tá o Denício Pressão Gordo da Temperada O Jum do Corinthians Fábio da B13 Tá na área, garu Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro agora Tô solteiro, tô solteiro É o T-C, tá na área, é direto do Estúdio Vib Hora de si, garu Tô solteiro, tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro, tô solteiro agora É DJ Melly Essa é a DJ Melly, bro Melly, Melly, Melly Eu era uma menina e você não se voltava Olha hoje a mulher do Periquitão tá solteira Agora isso no comércio que mandou falar, viu? Para de olhar O Periquitão hoje tá de rock Agora eu tô em over E quer só me canta assim? Maravilha, Murujinha! 24 horas hoje É, tudo Canta, canta, canta Não bota o ferno Já volta a pouquinho Mais uma vez, Murujinha, mais uma vez, Murujinha Maravilha, mais alto, vai! Tudo Agora é você quem corre atrás Não, não, não dá Quero ver vocês agora! Você me perdeu e agora chora Bye, bye, meu amor Pessoa, a hora eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você E quer só me cantar, mas uma grande Oh, amor, estou cansada de sofrer Manda, fruto da terra Só o amor Bem, bem Amores que mata Já mata Amores que ferem Amores que dói Amores que mata Chama aquela vez Chama aquela vez Joga tudo e vai jogar Chega a sua área na chama E ela do Moçul Tá aqui com a gente Chama aquela vez Chama aquela vez E me fazendo cacinha O meu filho tá me traindo Na festa se divertido E eu não faço nada Ei Joe, então jame a polícia Pra fazer uma perícia Em toda mulherada Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olhando o caqueado, olhando a batida Cornovia de Canavara, Cornovia de Canavara Cornovia de Canavara, Cornovia de Canavara Muita gente chegando aí, é lotado já No barco do Buxela, se liga Chama o teu amigo aí, vai Não faz o caqueado da Pantera, vai, vai Alô Bittinho mal criado DJ Jefferson consagrado E DJ Duda ostentação Os caras do momento Chama, chama, chama Chama, chama, chama O meu parceiro Rafael do Murochinho Obrigado Rafael pela vida Pelo sempre, sempre Tem de produções Tem de produções Bota no cerro no meio do baile funk O meu parceiro Jefferson Aires Aí penetra ele, nossa tropa Galera do Mojú, sempre com a gente Costindo os caras do momento pra cima Vamo Bota no cerro no meio do baile funk Assim que depois de um tempo isso vai mudar Vamo lá pro canto, o balaco vai balançar Vamo lá pro canto, o balaco vai balançar E ela vai seitar, ela vai seitar Vamo lá pro canto, o balaco vai balançar E vai, 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 vai A próxima, Murochinho E faz o caqueado Direita e esquerda no caqueado E joga na batida E vai, 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 vai Agora, garota Fogo É no passinho, é no passinho Do pop Vai no passinho, é no passinho O pop, pop, pop Vai na dancinha do pop, pop Vai na dancinha do pop Equipe força, língua, gente Obrigado, vocês, falou, carinha Equipe caixa baixa A família Barril 3 canta assim, ó Calma, amor Calma, amor Meu presidente Aldo tá na área, viu A batida é tipo o rabo da limbo da em você A batida é tipo o rabo da limbo da em você Olha, tem tira gosto de queijo aí Só chega aí no Barril Calma, amor Tira gosto do top aí Se liga Fecha a boda 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 Bora fazer agora desse jeito aqui Vai, vai, vai Hoje eu vou deixando o teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Se volta a minha paz E sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rindo e me entrego a você Me entrego a você Me deixa na batida Vem mais uma Vem mais uma Vem mais uma Pra galera que eu chego agora Vai, vai, vai Joga a mão pra cima Faça o que me dá um grito Para, para, para Para, para, para Para, para, para E joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga, joga Para aí doido do vai Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Na piscina minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto Graça e a Vanessa Tá na área, louvou Se trata desse jeito O capita do Vale Sem vergonha Meu respeito Você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Amazenar ou apagar Vou ir Amigo Pânia do Cabotinho Tá na área Liga com Pra cima, garoto Senta Não vou brigar Vou atender Mas você não É só buscar Não acredito que já me esqueceu Sabe? Valdir também tá na área O Elzo Tá todo mundo junto Garoto, valeu Você perder Quem sabe canta agora Não sou mais criança Pra brincar de pega-pega Fica esconde Diz aonde você tá Não me importa se você mora Que tá tudo bem longe Eu atento É só ligar Eu já não sei nem causa Sem que lembrar Que nada tá de outro É parceiro Bom dia Coritiano Tá na área É só ligar Acobrar Liga pro meu celular É só ligar Acobrar Liga pro meu celular É só ligar Acho que quem sabe é isso aqui Tem uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Meu parceiro Buxelo hoje ele veio a fim de gastar tudo Pode crer Vai pra cima que tava ali E ela não me via Falava o tempo todo dela E ela não sabia Pesquisei seu endereço Flores eu mandei Um cartão anônimo Escrito te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou E com um olhar apaixonante Ela me olhou Era você Você Era menina Dos meus olhos Que eu me apaixonei Vanessa Alône O capítulo Palha e se vergonha Do Murutinga Tá de crer Vem antes de te conhecer vocês Me percoe esse tempo todo sem falar Vem antes de te conhecer Você vivia vagar Os meus rolões Com os pensamentos meus Até que o dia dentro do ônibus Aconteceu As nossas vidas É mictonino Tô vindo na área Do meu Pra cima garu Primeira vez que o amor Você entrega Que minha vida vai bem E você não entende Que sonho bom Te amo Te amo Te amarei A vida inteira Que nem outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez É quem botou Cavazaki Tá na área Do carrinho Bota na pressão hein Cavazaki Garoto Já não sei Que o coração Quer dizer Meu coração Inocente Um coração Que tanto te amou Fica Sabes que no mais profundo De minha alma Fazem com o teu carinho Amor não lava nada Sua mão surgiu Manda Manda Escavedores Escavedores Acerta Tira a fórmula Do meu amor Tira a fórmula Como eu estivesse C 스� 186 Escrevi Com meu nome E o teu Para uma árvore É a nossa linda história de amor Eu não vou perder Meu jeito de amar, não vou esquecer Meu jeito de me tocar, me apanhar sem ver Um abraço bem, parceiro Mutinho, lá do Coríntia Tá aqui com a gente, aula Mutinho Mas conseguir que ser feliz é ter um valor É tomar banho de chuva só nós dois Tá aqui nunca sei que o rio do nosso amor Para sempre Roqueta, Maricembro, se liga aí! O esquerdo momento vai tocar assim Daqui a pouquinho nós voltamos do nosso show Na pressão funk e muito mais, vai no vinga Daqui a pouquinho tem o nosso show! Ô vida! Não tá me fazendo ver Não tô certo em fazer isso Vamos ver, parceiro Géveson Paris, da cidade Do Monshu, tá aqui com a gente Obrigado, viu, mano? Não tem isso Você poderia estar bem melhor No meu bar que essa cidade tem E meio por acaso é ser algo O capítulo do Palio, sem vergonha Do Murugia Tô aqui com a gente Sempre, sempre, sempre É mais não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa Vai na vez e ela chama Alô, Capita! Alô, Valesa! Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Muita gente chegando Nossa festa vai até amanhã Senta às oito da noite Se liga! Ela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E aí, olá Você me esperava, né? Os caras do momento estão na Mas esse é o seu príncipe Cheio de defeito Infelizmente sou Só um cara normal Pela hora que tu puxa a garota Pra fazer um caqueado agora, vai! Tá valendo, bora! Cavalo branco Eu posso te fazer chorar Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você é princesa, vamos agora Rompe da carreta e só pego, é Espetacular! Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito E aí, olá Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeito Hoje eu queria ser Seu espelho O meu parceiro capítulo DJ Maurício aqui com a gente Obrigado, capítulo! Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Ivan Macedo Queria ser Aí tu vai fazendo aquele caqueado agora Pra falar Que o bagulho vai ficando no olho mesmo Mas o seu domínio não tá na lista Queria ser o cara que E a próxima As vidas vão torcer Que a perda dele vai trazer O seu domínio não tá na lista O seu domínio não tá na lista O seu domínio não tá na lista Me liga falando Me liga falando Te amo Me perdoa Você de namorado Você de namorado Moça Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi de namorado Escrevi de namorado O seu domínio não tá na área da malcriada E toda a galera com a gente aí Nossa galera do Murutinha Curtindo o Reveillon desse jeito Bora Os caras não vão ver Você voltou O ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão E a próxima Liga mais Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Tu acha mesmo Que vai me esquecer Bebendo Não vai não Tu acha mesmo Que me bloqueando Vai desbloqueando A superação Se fosse fácil De apagar o sentimento Bebendo Não teria tanto Bebendo Chorando Se fosse fácil Desligar o coração Como dizia o celular Não doia tanto Bebê Tu vai beber Bebê Bebê Tu vai beber Bebê 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 Tu vai beijar 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 Eu quero ver Tu me esquecer Eu quero ver Tu me superar Eu tô sentindo a falta De ouvir sua voz A equipe Milgrau Tá na área E a nossa galera Da Brasília Ainda sinto o cheiro Do seu perfume Tá formado Bora O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não vou entender Manda o sinal Vai que tá valendo Bora garoto O que será Que está fazendo agora Manda o sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei Nossos mal falados Lucas Vultim Meu parceiro Cauê Casa se não desce mais um lágrima José Luiz Silva Tá o Carlos Nesse modão eu vou Carlos Vim Grau, né? O meu parceiro Vana Tá o amanhecido Manda um sinal pra ver Rafael também tá na área Pode vir Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Em mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Em mensagem no face Em qualquer rede social Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Que eu procurei Mas olha nós Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua A lua Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrindo A nossa equipe falou só tá aqui com a gente Obrigado por ser simples Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua A lua E daqui a pouquinho concursos de funk Já tem 50 contos Producionado pela Mari Bustique O Maurício do Comércio Saque é uma grande concursos de funk Para as novinhas Bora tocar assim Já vai se tudo Bora ver Bora tocar um pouquinho assim Bora É pra tocar Com toda magia Um esbregão marcante Sempre, sempre Nunca mais poderei esquecer Em toda canção me declara O nosso escasso abaixo Estão ali com a gente Obrigado sempre, sempre Obrigado sempre, sempre você Peça a canção Nesse ano de 2024 O aniversário da equipe força Vai dar os caras do momento Quando eu vi o mundo Vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Caso complicado de se entender Tá doido, doido Por que razão? O Gêva Sumari lá Na Zéi do Moçul Tá aqui com a gente É top, viu, mano? Estragam o prazer O nome do Periquitão Tá na área Vem, vou pra cima, garoto Não imagino o amor Por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender O Dino Coríntio Tá na área A gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Rapaz, olha o que apareceu aqui Pra que eu sou os caras do momento, mano Que o amor se fez O homem lá do Maringá O cara sempre vai ter Nossa moral, nosso respeito Sempre esse caroto Viu, Gêva? Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar a chama da paixão O nosso amor é lindo e grande O encanto Não imagino o amor Por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender O baixo digital Não quer esse termo A Juscelia também está na área Vem, eu sei que a gente Nossa, a galera é nóis, meu irmão Pode crer Mas o nosso amor Direto de Abaite Tuba Pode crer, vamos lá Não foi de brigas E o amor se fez Lá próximo o trevo da Alça Viária É muito chão de lá pra cá Vem com seus caras do momento Obrigado, chegou agora Passa, obrigado Muita chupa Mas tá aqui com a gente Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Eu um momento pude esquecer Vou te dar As estrelas todas do céu Olha o baixo O maior zagueiro de Abaite Tuba Na área aí, né? Oh, oh, oh Ah, ah, ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar, amor Ah, ah, ah Sintilante, mas bela É o teu olhar Só você Tem o dom de iluminar Com o sol E a mais velha Por isso vai me tentar, amor Ah, ah, ah Sintilante, mas bela Chama e toca Vem que vem Vem que vem Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Olha, mas tá A gente tá na estrada Que vai pra cá Metá Lá no Rio Caxim Lá no Rio Caxim Lá no Rio Caxim Eu já sei Na chácara do Rio Caxim Seu amor não é sincero Nessa segunda-feira Recebe os caras do momento No Rio Caxim Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Alô, meu parceiro Rosinaldo É nóis, viu, mano? Foi sempre assim Esse amor Não comece É pra dançar, morudinha É pra dançar, morudinha Porque você fez assim Me enganou Olha, sábado, dia seis No dia de janeiro Tem uns caras do momento Lá no Palafita Em Amaitetuba No dia sete Faço em Cametá Lá em Belos Prazeres Festa de Tradição Em Cametá, dia sete Tem uns caras do momento Que eu te quero E me apaixonei Sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver Mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir A gente já me quer A gente já liga com a gente Obrigado a vocês Sempre da minha Alô, Maurício Tomar e Botique E passa o aniversário Do Maurício do Comércio E o bagulho vai ser louco Meu irmão Queria te conquistar Eu só queria te amar Com seu olhar sedutor Foi você quem me encantou Agora eu sei Família Pantoxa E faz do que eu te quero E me apaixonei Sem saber Você quebrou Sal 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 E eu não posso viver Mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E se eu vou te esquecer Não aguento essa dor Não, eu não quero mais Baby Vou conseguir No meu amor E daqui a pouquinho Tem pressão Tem concurso de funk Pra as novinhas Alô, Maurício Do Guerreiro Sem Termo Lá já vai ter tudo No meu rosto Paredo She saw him Carried away My own O meu parceiro O Jebe é só O Jebe é só O Jebe é só Arilado Moço Chama O Jebe é só My own My own Lost in the middle That's how they got Fall away On the other side He was caught In the middle of a desert Ano retraçado Ele amanheceu com a gente Na quadra do Buruca Olá Tudo bom, Ju? Hoje ele tá aqui com a gente Obrigado, Rio Mundo Carried away By the moon like shadows In the soul Of sorrow and Alô, DJ Capita Da carreta malcriada Alô, Vicino Tá malcriando Far away On the other side He was shot Six times By a man on the run And she couldn't find How to push through I stay I pray See you in heaven Galera do Corinthians Aqui com a gente Vem aqui pra frente Com a gente Bora amanhecer Se liga Chama e toca, toca, toca os caras do momento Murozinho É o da night na moral 4 a.m. 4 a.m. In the morning Carried away By the moon like shadows I watched Your vision Falling Carried away By the moon like shadows Stars Moved slowly Alô, Pânia Galera do Morse Do Camotinho Alô, galera do Camotinho Do Camotinho Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu E ela é do tipo que acaba uma família basta encosta na mão E a Super Fabro, se liga Eu caí no corpo dela e me viciei O Igor da Super Fabro Tô apaixonado Olhando O cara só passa o novo pé da garota do rock e diz que adora Tudo que eu quero pega ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu Ela é do tipo que acaba uma família O meu parceiro chefe é Soares lá do Moço Tá aqui com a gente, obrigado você, mano Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela E o JNU tá na revolução, Marinho Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Tu não pega ela Tu não pega ela Tu não pega ela A CIDADE NO BRASIL